Veja, nesta edição, especialistas debatem proposta de privatização dos hospitais universitários federais. Jovens em situação de risco participam de capacitação técnica. Conheçam o abrigo que acolhe crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Pesquisa do IPEA revela dados sobre a violência no país. Espaço cultural estimula a leitura em crianças do bairro do Guamá, em Belém. E uma entrevista sobre os efeitos do sal no organismo. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a discussão nacional sobre a privatização dos hospitais universitários federais. Em um encontro aqui em Belém, especialistas apontaram os efeitos negativos de uma possível transferência administrativa dos hospitais universitários. Barros Barreto e Betina Ferro de Souza, da UFPA. A nova administração pode passar a ser feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Professores, estudantes e técnicos dos hospitais universitários participaram do debate. Existem rumores que a suposta privatização do Hospital Universitário Barros Barreto já será votada em dezembro deste ano. E se aprovada, passará a valer em 2014. Os funcionários são contra. Porque a medida, a implantação deve ser uma medida extremamente nociva para os hospitais universitários. Tanto do ponto de vista para os funcionários, porque coloca uma nova forma de contratação dentro dos hospitais, que é a forma seletista, uma forma precarizada, também para os usuários. Porque significa, daqui a um tempo, os usuários terem que bancar o funcionamento dessa empresa, porque vai haver uma retirada, lentamente uma retirada do Estado, da União, para financiar os hospitais universitários. Isso que a gente chama de privatização disfarçada. A discussão sobre a mudança no método de gestão dos hospitais universitários acontece no Brasil desde 2007. Em 2010, as discussões foram concretizadas e em 2011, foi criada a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSERV. Ela é estatal, mas possui um direito privado e prestará serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de diagnóstico gratuitamente à população, assim como as universidades já o prestam. O porém, segundo os docentes, é que a empresa trará problemas na contratação dos profissionais, prejudicará a autonomia universitária e poderá ser um risco aos usuários do SUS. A EBSERV vai ser a gestora. Se a universidade fizer esse contrato com a EBSERV, ela vai ser não só gestora, mas vai passar a ser dona do patrimônio, proprietária do patrimônio, que é um patrimônio que antes era da universidade. E mais grave, vai ser a sua equipe de gestores, e não mais a universidade, que vai definir essas prioridades de pesquisa, ensino e extensão. A campanha contra a EBSERV ocorre em todo o país. Na Universidade Federal do Pará, ganhou apoio dos estudantes. A gente vem colocando para a classe estudantil que a EBSERV pode vir a limitar o direito nosso do estudante da universidade pública a estar participando das atividades que são feitas nela, como campo de estágio, pesquisa. E a própria medida que ela vem sendo colocada é a medida mercantilizadora. Então, a indústria farmacêutica pode vir a estar dizendo as regras, assim como os planos privados de saúde também. E a EBSERV vem justamente para estar tirando a autonomia da universidade nesse período. O volume de chuva que caiu ontem à tarde em Belém causou vários alagamentos e provocou longos congestionamentos em vários pontos da cidade. O trânsito ficou parado durante horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ontem choveu 50% do volume de água previsto para todo o mês de novembro. A previsão é de que até amanhã as chuvas continuem intensas em Belém. O edital do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil já está disponível com a nova regra de repescagem. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a nova regra faz parte do provimento nº 156 de 2013, que estabelece algumas alterações com relação ao exame da ordem. Além da repescagem, também é possível que alunos que cursam o último ano de direito prestem o exame. As inscrições vão até o dia 14 de novembro. A prova objetiva, que faz parte da primeira fase, acontece no dia 15 de dezembro. E a segunda fase, que é a prova prático-profissional, acontece no dia 9 de fevereiro de 2014. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi lançada no Pará a Campanha Nacional de Combate ao Escautelamento. O objetivo é erradicar os acidentes provocados pelo eixo descobertos dos motores de barcos, que acontecem com maior frequência nas regiões do Marajó, Nordeste Paraense, Baixo Tocantins e Tapajós. A campanha tem como madrinha a atriz paraense de irapaz, que participa de comerciais de TV e de rádio para conscientizar a população sobre a importância da prevenção. A Marinha do Brasil oferece e instala gratuitamente a proteção do motor, sem multas ou punições aos proprietários ou condutores de barcos. O Ministério da Saúde e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos assinaram um acordo para reduzir a quantidade de sódio em mais um grupo de alimentos industrializados. Esse é o quarto acordo firmado nessa área. Hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com a nutricionista Vanessa Lourenço para conhecer melhor os efeitos do sal no organismo. Patrícia. Marcos, em 2011, um outro acordo já havia sido assinado para reduzir a quantidade desse produto, que é o sal, em alguns tipos de alimentos. Agora, um novo grupo de alimentos foi também colocado como necessário de ter essa redução. Não é isso, doutora? A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A nutricionista Vanessa Lourenço está aqui conosco e pode esclarecer um pouquinho quais são os principais danos que esse produto causa no organismo. O excesso de sódio na alimentação, ela causa um risco muito grande, principalmente com a hipertensão arterial. Então, já se estima que o aumento da pressão arterial no país é por conta do aumento excessivo de sal. Tem estudos mostrando do IBGE, por exemplo, que o consumo per capita de sal é em média de 9 gramas. Então, é o dobro da necessidade nutricional do indivíduo, que é em média 5 gramas do sal. É importante lembrar que o sal de cozinha, ele é o cloreto de sódio. Então, desse sal, 40% dele é sódio. E o que causa realmente dano à saúde é o excesso de sódio no organismo. Agora, existem doenças que estão relacionadas com esse consumo excessivo de sal? Além da hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, a própria osteoporose, o câncer gástrico, por exemplo, porque o conservante, ele é geralmente nitrato de sódio ou, geralmente é um nitrato de sódio. Então, esse nitrato de sódio em excesso pode aumentar o risco de câncer de estômago, que é muito alto na nossa região, até porque muitas, principalmente ribeirinhos, conservam o alimento com sal, porque muitas dessas regiões não têm energia elétrica, não têm geladeira, então acabam conservando com sal. E o aumento o risco muito grande de câncer de estômago na nossa região, que é muito alto. Agora, os produtos que foram colocados nesse acordo são produtos que têm consumo bastante comum na atualidade. Por exemplo, sopa instantânea, sopa pronta para o consumo, queijo, mussarela, empanados, hambúrguer, presunto, linguiça, salsicha e mortadela. São produtos que têm muito consumo, né? É, o produto industrializado, devido ao conservante, pela presença do nitrato de sódio ou nitrito de sódio, eles têm uma quantidade muito grande de sódio, como você falou, dos embutidos, as sopas instantâneas, o próprio queijo. Então, o que a gente sempre recomenda é reduzir o consumo desses alimentos. Os estudos mostram que 70% do sódio consumido pela população é através de produtos industrializados. Então, de que forma a gente vai modificar isso? Então, a gente vai modificar isso consumindo produtos mais in naturas e diminuindo o consumo de industrializados. Então, aumentando o consumo de frutas, de vegetais. Então, é dessa forma que você vai reduzir o consumo de sódio na sua alimentação. Agora, existem pessoas, grupos de pessoas que têm que tomar mais cuidado? Claro que a gente acaba falando dos extremos, né? Das crianças e dos idosos. Então, a gente fala muito em doenças crônicas não transmissíveis, que uma delas é a hipertensão arterial, a própria obesidade. A obesidade, ela tem aumentado muito em todo mundo. Então, a obesidade, ela acaba vindo junto com algumas outras doenças, como diabetes, a hipertensão. Então, o risco, na verdade, não é só do consumo de sódio em si ou do consumo desses alimentos. Porque esses alimentos industrializados, além da alta quantidade de sódio, eles têm muita gordura, muitos alimentos e nutrientes que a gente chama de nutrientes vazios, que não fazem bem a saúde. Então, o consumo reduzido desses alimentos realmente vai trazer um benefício à saúde. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente lembra que a gente continua essa conversa no próximo bloco. E você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimentos e a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Marcos, é com você. O Pará é o Estado com o maior número de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas no Brasil. É o que aponta um estudo inédito do IBGE, em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial. Segundo o levantamento, 76,7% dos paraenses se declararam pretos ou pardos no censo demográfico de 2010. Destes, 69,5% se declararam pardos e 7,2% negros. Os dados obtidos pelo IBGE serviram de base para a elaboração do estudo intitulado Mapa da Distribuição Espacial da População Segunda Cor ou Raça. O estudo ainda será divulgado na íntegra durante a terceira Conferência Nacional de Igualdade Racial, que acontece até amanhã em Brasília. Conheça nessa reportagem um projeto que forma pessoas de 16 a 21 anos para o mercado de trabalho. O projeto Vira a Vida é voltado a adolescentes e jovens em situação de risco social. Uma sala de aula cheia de olhares curiosos. Nos braços, as pulseiras coloridas guardam a infância que já passou. Brincadeiras são permitidas, mas o que eles buscam hoje é a formação profissional. A expectativa depois do projeto é começar a trabalhar, ingressar na faculdade, conseguir tudo de bom, colocar na prática realmente o que eu aprendi dentro do projeto, sobre trabalho, sobre amizade, sobre relacionamentos, tudo mais, tudo aqui dentro nós vamos levar para frente. As aulas ministradas aqui buscam formar essas pessoas para o mercado de trabalho, mas não apenas isso. Esses jovens ganham a confiança para se tornarem grandes profissionais. Com apenas oito meses no projeto Vira a Vida, este jovem já aprendeu muito. A gente recebeu um estudo como saber se impor dentro de uma empresa, no mercado de trabalho, as exigências que hoje tem sobre os jovens, o que devemos e como devemos agir dentro da empresa. Dentro do projeto, o que eu vejo mais importante, além dos conhecimentos que nós recebemos, é a amizade que eu consegui com meus amigos, com a coordenação, o carinho de cada um, o amor que foi transmitido, que é algo que não tem explicação. O projeto Vira a Vida começou em 2009 como piloto em quatro estados brasileiros, Pará, Recife, Natal e Fortaleza. Hoje ele acontece em 20 lugares diferentes entre cidades e estados. O projeto é um grande incentivo aos jovens. Oportunizar aos jovens a saída da qualidade, pouca qualidade de vida, para uma oportunidade no mercado de trabalho. Tem o atendimento psicosócio-pedagógico, tem o apoio também à família, e a gente oferece a esse jovem curso profissionalizante, após esse curso, a tentativa de inserção no mercado de trabalho. No Pará, o projeto Vira a Vida já formou 700 jovens, e tem 81 pessoas em formação. Ele, quando entra no projeto, não se vê como merecedor de melhorias. E com os atendimentos, até mesmo com o contato com os colegas em sala de aula, ele começa a perceber que ele é importante, não só para o projeto, como para ele mesmo. Se houver oportunidade, existe a esperança e a transformação. Então, os jovens que hoje estão no Vira a Vida, ele acredita porque ele vê que é algo sério, e ele enxerga a luz no fundo do túnel, e ele diz assim, poxa, eu vou enfiar a cabeça aqui e vou fundo, que aí eu vou transformar a minha vida, vou virar a minha vida. Essa é a grande arte do projeto. No final de outubro, os jovens de todo o Brasil do projeto Vira a Vida participaram de um seminário em Brasília. Para eles, uma experiência única. No seminário, eu trouxe tantas amizades, vários estados, eu vi algo que nem imaginava. Eram jovens, adolescentes, diferentes de vários estados, com culturas diferentes, mas com algo que eu tenho dentro e que todo jovem tem. É uma coisa que não tem explicação, onde você encontra as pessoas no mesmo sentido, no mesmo foco, que é o poder jovem. Podem participar do projeto os jovens de 16 a 21 anos em situação de risco social. Eles precisam recorrer à rede de enfrentamento à exploração sexual, que é coordenada atualmente pela FUNPAPA, que são os CRAs e os CREAs. Desde ontem, integrantes do Movimento Sem Terra ocupam a sede do INCRA em Marabá, no sudeste do Pará. Os manifestantes improvisaram o acampamento com barracas e pedem mais agilidade nos processos de desapropriação de áreas na região. O INCRA garante que as reivindicações do MST já estão em andamento. E você acompanha ainda nesta edição. Pesquisa do IPE revela dados sobre a violência no país. Espaço cultural estimula a leitura às crianças do bairro do Guamá, em Belém. E voltaremos a falar sobre os efeitos do sal no organismo. São só dois minutos. Não saia daí! Durante os 44 dias de greves, professores da rede pública do Pará têm realizado várias manifestações. Na manhã de ontem, eles ocuparam a sede da Assembleia Legislativa do Estado. A ocupação é pacífica. Dezenas de professores estão espalhados no hall de entrada do prédio desde o final da manhã de ontem. Cartazes foram fixados pelos corredores. O movimento promete só desocupar o prédio quando uma comissão de professores foi recebida pelo governador do Estado, Simão Jatene. Apesar da ocupação, os deputados estaduais mantiveram normalmente os trabalhos hoje. A sessão ordinária no plenário foi aberta pontualmente às nove da manhã. Uma comissão dos parlamentares foi recebida na noite de ontem pelo governador para tratar sobre a greve. Contudo, nenhuma decisão foi tomada e os professores continuam na Lepa. E a desembargadora Maria do Céu Coutinho determinou ao Sintep a proibição imediata de ocupação de outros prédios públicos e dos locais onde acontecerão os jogos escolares da juventude. Caso o sindicato descumpra a determinação, deverá pagar multa diária de 50 mil reais. A maioria dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no Pará é enquadrada como abuso sexual. Entre 2004 e 2012, foram mais de 7 mil casos. Só no ano passado, 1.409 crianças e adolescentes foram vítimas no Estado. Nesta reportagem, vamos conhecer a experiência de um abrigo que acolhe vítimas deste crime. As mãos pequenas, o sorriso franco, as conversas e brincadeiras nos remetem sempre a uma infância feliz. Quem olha ao redor e vê tudo cor de rosa, nem imagina a história de vida destas meninas. Pesadelos que marcaram radicalmente um passado não muito distante. Essas crianças, quando chegam aqui, altamente debilitadas. São crianças fragilizadas. Crianças que vêm de uma situação muito difícil. principalmente abuso sexual. É uma das causas que chegam a essas crianças. Crianças de rua. Neste abrigo, estão sendo acolhidas nove meninas com idade entre 11 e 17 anos. A maioria vítima de abuso e exploração sexual. E daí a gente começa a trabalhar o projeto de vida delas mesmo, na construção de um novo projeto de vida. Para que elas, não que a gente vai tirar a história de vida delas, mas construir uma nova fase na vida delas. Então a gente acaba por prepará-las para um futuro melhor, capacitando e profissionalizando elas aqui dentro, que são os nossos projetos. Só em 2012, segundo a SEGUP, cerca de 900 casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no Pará. Isso sem contar com os casos não denunciados. O abrigo Raio de Luz, Centro de Valorização da Criança, é uma ONG no bairro da Pratinha 2. Aqui, as crianças têm a oportunidade de um recomeço, da reconstrução de uma nova realidade, longe da violência. A ONG é mantida através de ofertas, de ações voluntárias, de parceria e de voluntários. É dessa forma que o abrigo é mantido durante todo esse tempo. A menina, que hoje ainda brinca com as bonecas, chegou aqui aos 7 anos de idade. Realidade difícil, que foi superada com muito carinho. Para mim, aqui representa um lar, um abrigo, que todas as crianças podem se abrigar melhor aqui, a conhecer Jesus melhor. Hoje nós temos o projeto Convindo com as Diferenças, que é o nosso projeto Mãe, que daí a gente conseguiu abrir para o programa Abrigo Raio de Luz. E temos hoje o programa Socioeducativo e Meio Aberto, que é onde a gente, dentro do Plano Nacional de Conviência Familiar e Comunitária, a gente está abrangendo a comunidade também. Poder realizar os meus 15 anos, que foi lindo. Eu nunca imaginei que ia ter uns 15 anos assim. Que eu, quando eu estava na minha casa, não tinha esse tipo de coisa e tudo, mas com a ajuda da Tia Graça, dos pessoal daqui, todos os voluntários me ajudaram a ter meus 15 anos melhor. A CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados aprovou um relatório com um projeto de lei sobre o tema. O texto deve alterar a legislação em 24 pontos, como artigos do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta da Comissão Parlamentar também deve ampliar o conceito do que é tráfico de pessoas e as punições serão mais rigorosas. E é bom lembrar que, no próximo ano, o tema da campanha da fraternidade promovida pela CNBB será justamente o tráfico humano. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com a nutricionista Vanessa Lourenço. O tema é o efeito do sal no organismo. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. O acordo do Ministério da Saúde com a Associação da Indústria de Alimentos prevê que haja uma redução de cerca de 40 miligramas a cada 100 gramas de produtos. Vanessa, o que exatamente significa isso em termos práticos para as pessoas que estão em casa entenderem? É, no caso, tem alguns produtos que são 40 miligramas. A recomendação do indivíduo é de 500 miligramas até, no máximo, 2 mil miligramas de sódio por dia, o que é diferente do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que 40% desse cloreto de sódio é sódio. Para as pessoas entenderem em relação a rótulo, por exemplo, o que é um produto com baixa quantidade de sódio? No momento que você vira o rótulo e você vê a cada 100 gramas até, no máximo, 120 miligramas, esse alimento é considerado baixo sódio. Mas se você vira o rótulo e a cada 100 gramas você tem 400 miligramas de sódio, é um alimento que tem muita quantidade de sódio e é o ideal ou reduzir o consumo ou retirar o consumo desse alimento. E para as pessoas calcularem em casa, em termos de porções, né? Como é que pode funcionar? Bom, aí depende de cada alimento. Então, por exemplo, se for um leite, é 100 ml. Se for um requeijão, por exemplo, duas colheres, no máximo três, dá aproximadamente 100 gramas. Então, depende muito da porção. Geralmente, no rótulo, tem a porção e, entre parênteses, tem quantos gramas tem naquela porção. Então, digamos que aquela porção tenha 50 gramas, ele teria que calcular o dobro dessa porção para saber quanto de sódio tem. É importante dizer que é uma redução do consumo e não a retirada totalmente, porque o sal tem um papel no organismo. Isso. Na verdade, o objetivo do governo é reduzir o consumo de sódio na alimentação. Por quê? Porque as pessoas acabam ingerindo muita quantidade de alimentos industrializados. Então, o consumo de sódio não é você tirar 100% do sódio da alimentação. O sódio é muito importante para a regulação do organismo, do equilíbrio hidroeletrolítico, até da própria pressão arterial, do equilíbrio disso. Então, você retirar completamente é impossível. Então, você precisa reduzir. É muito importante dizer que, para você readaptar para o paladar, nosso paladar e nossa boca tem as células gustativas, onde você sente o sabor dos alimentos. Então, você que está acostumado a comer um alimento com muito sal, para você reduzir isso, o paladar sente. Para você ter uma ideia, você tem até 3 meses para esse paladar se adaptar. Então, você tem que insistir, tem que ter paciência, porque até 3 meses é que ele se adapta. Depois disso é que você vai conseguir realmente sentir a adaptação dessa redução de sódio na alimentação. Agora, a gente lembra que, por exemplo, mesmo alimentos doces, considerados doces, que são industrializados, como biscoitos e outros desse tipo, também contém sódio, né? Sem dúvida. Todos os alimentos industrializados acabam tendo sódio por conta de ser um conservante bem barato, né? O nitrato, o nitrito de sódio, geralmente. Então, outro alimento também que a gente tem que reduzir são aqueles realçadores de sabor, o glutamato monossódico, o próprio adoçante, o ciclamato de sódio, a sacarina sódica. E os embutidos, em geral, são os alimentos que são campeões em quantidade de sódio. É preciso haver um equilíbrio, né? É preciso haver um equilíbrio. A gente sempre orienta na redução do consumo de alimentos industrializados e no aumento do consumo de frutas e vegetais. Esse é o melhor caminho. É a base da alimentação saudável. Então, você aumentando o consumo de frutas nos lanches, no meio da manhã, no meio da tarde, na hora do almoço, uma grande salada, aumentando o consumo de vegetais, você acaba aumentando o consumo de alimentos in natura, que tem muito mais vitaminas, minerais, e reduzindo os industrializados. Agora, é importante falar isso principalmente no meio de crianças, não é, doutora? E existe um projeto do qual a senhora participa que leva esse tipo de conhecimento para as escolas. Exatamente. A UFPA, ela coordena na região Pará um projeto chamado Érica, que é um estudo de risco cardiovascular em adolescentes. Qual é o nosso objetivo? É traçar o perfil nutricional dessa população de adolescentes, que na verdade é o futuro. Então, são crianças que já estão mostrando para a gente que são crianças que já estão obesas, já têm pressão arterial, diabetes. Então, a gente vai traçar o perfil. É um projeto nacional, coordenado pela UFRJ, já está acontecendo desde o mês passado, tanto escolas públicas como escolas privadas. Então, esse perfil, além do perfil do consumo alimentar, então nós vamos avaliar de que forma esses adolescentes estão se alimentando. E a partir daí, traçar estratégias para reduzir o consumo e melhorar o consumo alimentar dessa população. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Ficam, então, aí as dicas para uma alimentação mais saudável. Marcos, é com você. Já estão abertas as pré-inscrições para as novas turmas do Plano Nacional de Formação de Professores da Universidade Federal do Pará, o PARFOR. São ofertadas mais de 4 mil novas vagas em 104 turmas de 18 licenciaturas. As inscrições seguem até 13 de janeiro do próximo ano. E para se candidatar a uma vaga, o professor da rede pública precisa atuar em sala de aula. A relação de pré-inscritos válidos estará disponível a partir do dia 6 de junho de 2014. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, revelou dados sobre a violência no Brasil. As informações apresentadas relacionam a violência a fatores étnico-raciais. Segundo o estudo, os jovens negros têm mais chances de serem vítimas de homicídio do que jovens brancos. Nossa equipe preparou uma reportagem especial que mostra a opinião de jovens e especialistas sobre o assunto. Bruno tem 21 anos e há 4 participa da Pastoral da Juventude da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Belém. Atualmente está em uma das frentes de trabalho da PJ Arquidiocesana. Como jovem, manifesta sua indignação com ações que traduzem a discriminação. Há umas semanas atrás mesmo, sofri isso, como jovem católico. E eu estava na Romaria da Juventude, na área do CAM. Quando fui abordado, estava com amigos, e eu, apesar de ser o único negro ali no meio, alguns guardas municipais passavam no momento e me abordaram, pedindo para eu abrir a mochila e tudo mais, verificar o que eu estava, sendo que eu estava acabando de sair de um evento religioso. Mas pelo fato étnico e de ser o único negro, eu fui abordado e perguntaram, pediam para eu tirar tudo da mochila. Me senti muito indiscriminado, não só eu e muito constrangido, como muitas pessoas que estavam ao redor ali se sentiram constrangidos com essa ação. Segundo a pesquisa do IPEA, os negros são mais vítimas de agressão policial que os brancos. 6,7% dos negros que sofreram uma agressão no ano anterior à coleta de dados do Censo IBGE 2010 tiveram como agressores policiais ou seguranças privados. Entre os brancos, esse percentual foi de 3,7%. Ainda de acordo com a pesquisa, se levada em consideração a população residente nos 226 municípios brasileiros que tem mais de 100 mil habitantes, calcula-se que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de um homicídio é 3,7 vezes maior em relação a um adolescente branco. Esses dados preocupantes divulgados pelo IPEA, ele é consequência de um racismo muito forte existente na sociedade brasileira. Esse racismo tem uma história e, no momento, ele está recaindo com maior força, com maior evidência em cima da juventude negra. O movimento negro hoje diz que há um genocídio da juventude negra no país. porque é a vítima prioritária da polícia. Historicamente, a gente vive um processo de exclusão dos negros e negras na sociedade. Desde o processo de escravidão, quando os negros vieram da África, vieram não, foram trazidos para cá de forma, inclusive, equivocada, a gente já vive um processo de exclusão. Então, desde então, o Brasil vive esse racismo que, em alguns momentos, ele é velado e, em outros momentos, ele é muito escancarado. Instituições, como movimentos e organizações não-governamentais, realizam ações para dar eco à voz dos jovens na luta por direitos. A campanha contra o extermínio de jovens, lançada pela igreja, é um exemplo disso. A pastoral da juventude do Brasil, ela sentou num seminário nacional e verificou a realidade da juventude e o extermínio, especialmente da juventude negra. E nós observamos nesse seminário nacional que nós devemos, enquanto pastoral da juventude, a organização da igreja católica, estar combatendo, combatendo esses termínios de forma concreta. Quando isso desceu para as bases, desceu para os grupos de jovens, nós verificamos que nós devemos discutir, fazer uma reflexão e também fazer uma ação. Uma ação na prática, ir para as ruas, discutir a realidade local, lá mesmo com a população. O movimento negro, ele vem, ele denuncia e ele abre a boca para que as pessoas comecem, para que a sociedade, inclusive, tenha a possibilidade de ter empatia com esse jovem que sequer chega a se tornar uma pessoa adulta, que tem a sua vida ceifada logo no início. A sociedade brasileira precisa ter empatia com isso, porque até agora, grande parte, uma parte da sociedade não se importa. O Estado teria que se rever e se limpar desse racismo para poder pensar numa sociedade a partir de uma nova ordem, onde não haja espaço para discriminação racial. Está aberta para visitação pública no Museu do Estado do Pará, em Belém, a exposição Maria de Todas as Flores. A mostra é uma homenagem dos artistas da cidade à Nossa Senhora de Nazaré. O museu fica no Palácio Lauro Sodré, na Cidade Velha, e a exposição poderá ser visitada até o dia 17 de novembro e a entrada é franca. As bibliotecas públicas são locais de divulgação e de estímulo à leitura. E nestes dias, acontece em Belém, um encontro nacional de especialistas que procura aprofundar a importância e o papel desses espaços na vida das pessoas. Nessa reportagem, vamos conhecer o espaço cultural Nossa Biblioteca, que tem como objetivo estimular a leitura às crianças do bairro do Guamá, em Belém. Lucas está lendo a história do ABC do Zoológico, um dos livros que ele mais gosta. Aos 10 anos, ele adora frequentar a biblioteca. Gosto de ler esses livros, mas eu gosto mais de ler o livro que tem aqui. A nossa biblioteca, como é chamado, este espaço localizado no bairro do Guamá, em Belém, incentiva a leitura. Com acervo variado entre livros didáticos, enciclopédias, revistas de bis e contos infantis, o lugar atrai sempre novos adeptos. Eu gosto de ler, fazer violão, o círculo de leitura, bem bacana. Criado há 35 anos, é mantido até hoje por voluntários e parceiros que contribuem com doações de material. No início, o espaço surgiu com a missão de auxiliar as pesquisas escolares e emprestar livros para a comunidade. Mas com o passar do tempo, a nossa biblioteca se expandiu e virou um verdadeiro espaço cultural, que promove atividades lúdicas e de lazer para todos os públicos, inclusive para as crianças. Isso, a gente monta estratégias para atrair a garotada, para que eles possam conhecer e se deparar com a leitura, o que tem funcionado muito. Nós realizamos oficinas de teatro, de música, de violão, tem oficinas de natação, artes marciais. Então a ideia é atrair essa garotada toda para que elas possam também ser apresentadas à biblioteca. E elas participam dessas atividades de promoção, de mediação, de leitura. O público da biblioteca chega a 500 pessoas por mês. E junto com a demanda, cresce a satisfação dos profissionais em incentivar a leitura. Sim, a gente percebe que conseguiu atingir, conseguiu captar a atenção dessa criança, o que é importante. Então, às vezes a gente termina uma história, ela diz assim, lê aquela outra para mim, lê outra. Então ela vai buscando outras leituras. E essa é a intenção, é despertar a curiosidade delas, é despertar o gosto pela leitura. Durante 35 anos de existência, nosso trabalho foi pautado num trabalho voluntário. Então são pessoas jovens da comunidade que vêm, doam parte do seu tempo, porque compreendem que esse trabalho de levar a leitura, de promover o livro, ele é extremamente importante para o crescimento pessoal e também para fortalecer as relações comunitárias. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus